A colheita de alface plantada assim em solo, de forma convencional que a gente fala, seja em canteiros, em sítios, fazendas, assim no vaso, pode durar de 30 a 90 dias a colheita, dependendo aí das condições climáticas da época, da região, não é mesmo? Aqui, ela está atingindo 50 dias e praticamente já está pronta para comer. Então, basta apenas vir aqui, retirar na sua base, limpar as folhas mais amareladas e virar de ponta cabeça. Já na hidroponia pode durar de 30 a 45 dias, o processo é mais rápido, e você corta ou então deixa com as raízes, geralmente é deixado com as raízes e coloca dentro de saquinho para não perder a umidade. Alface é considerado uma planta anual. O que significa isso? Que na maior parte aí dos agricultores, eles plantam alface, cortam a sua base e vendem, já colocam no mercado. Então, ela tem um ciclo muito, muito curto, que varia de 30 a 90 dias, assim como a rúcula também, o almeirão, né? São plantações anuais. Aí tem que plantar tudo de novo, as sementes. Mas atenção, ela rebrota igual a rúcula. Então, você pode ir colhendo, colhendo aí as folhinhas e se alimentando no dia a dia, tirando sempre as maiores, aqui de baixo para cima, né? Ou então você corta bem aqui na base, olha, não sei se dá para ver direito, você corta bem aqui na base, readuba e espera rebrotar, como a rúcula. Fique com a gente, curte o nosso canal. Plantar é um ato de amor.